Olá, tudo bem? Como é que é seu nome? Heitor. E aí, Heitor, antes de firmar um pacto com Deus no Congresso, como é que está? Está uma situação muito difícil. A gente tinha uma situação financeira na nossa família muito boa. Então, quando você tem tudo e de uma hora para outra se vê com nada, é complicado. Porque aí você percebe que as pessoas estão do seu lado não porque gostam de você, e sim pelo que você tem. Então, você passa a ser como se fosse um leproso. Então, amigos, colegas, a gente morava num bairro nobre, num cobertura. O pior momento da nossa vida foi um despejo que durou dois dias para tirar todos os móveis e aquela situação vergonhosa e humilhante, todo mundo vendo. É difícil porque você acaba passando por uma humilhação e você não quer aquilo. Então, foi muito complicado. Então, você vê uma situação muito boa e, de uma hora para outra, você vê no nada. Então, carro, casa, colégios que, na época, estudava. Então, foi para o nada. Perdeu tudo. Tudo. E, nessa condição, você firmou um pacto com Deus? Sim. Então, nessa condição, cheguei no Congresso. E a primeira coisa que mudou foi a mente, o interior. Porque, antes, você passa a não se enxergar grande. Então, tudo que você vai, você fala, poxa, mas não vai dar certo. Sempre o que você começa, você acha que não vai dar certo. Você já começa achando que não vai dar certo, sem enxergar o seu valor. Então, no Congresso, a primeira coisa que eu aprendi e que, hoje, mudou toda a minha vida foi como eu me enxergava. Então, eu passei a me enxergar grande. Desculpa, antes, então, de mudar o seu bolso, os números do extrato bancário, o que mudou primeiro foi a sua visão, foi o seu interior, a sua cabeça? Ah, com certeza. Nas primeiras reuniões, nas primeiras palestras e até agora, a primeira coisa que mudou, eu saí, nas primeiras palestras que foram acontecendo, não saí daqui já com tudo transformado. Caiu o dinheiro do céu. Mas eu saí com uma força que eu não sabia que eu tinha. Então, aquilo foi muito forte para mim. E hoje, o que mudou? Então, as coisas foram acontecendo de palestra em palestra, de reunião em reunião, do Congresso. Fui recebendo direção e Deus foi capacitando por me enxergar grande. E hoje, nós temos uma empresa no mercado financeiro que, mesmo em meio à crise, cada vez cresce mais. Então, todo mês, as pessoas não sabem o porquê do nosso crescimento. E ideias vão surgindo, nosso meio de captação de mão de obra, de profissionalização. Tudo que a gente coloca a mão hoje dá certo. Graças a Deus. Então, hoje temos... Tudo aquilo que foi perdido, veio em dobro. Então, temos um patrimônio hoje avaliado em 30 milhões. Temos casas, carro importado. Tudo do bom e do melhor. Vai parar por aí? Jamais. Muito mais vai vir. Deus abençoe. Obrigado, tá?